Para, corta pra dentro, deixa pra trás a marcação, vem pro jogo Maranhão de fora! Da onde ele tirou essa, hein? Soltou o sapato lá de fora Maranhão! Essa bola foi caindo, caindo, não foi um chute muito forte, foi um chute colocado. Foi uma chapada do Maranhão lá de fora, senhor Vitor Souza, que defesa você fez, hein? Aquela bola de segurança, a bola vinha caindo, é escanteio pro Criciúma! Bonito chute, né? Finalmente! Lá pela direita, alemão passou, Felipe Matheus girou, bateu no meio do gol pra defesa do Vitor. Marcel na cobrança da falta, o Criciúma faz a ligação direta procurando o Marcão. Escola de cabeça procurando o Felipe Matheus, proteção do Denilson pra saída do goleiro. Vitor Souza! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!